E aí, gurus? Eu tô aqui numa sala de estudos sensacional, que tem uma TV gigante, tem uma lousa branca pra se escrever tipo o que quiser, trouxe comida, tem um puff, uma mesa enorme pra trabalhar. E numa dessas pausas pra comer, chegou uma mensagem pro Instagram perguntando como que eu vim parar aqui na Alemanha, por que que eu escolhi o curso, se tem bolsa, se não tem, como é que é toda a situação. Se você for pesquisar, vai estar todo mundo falando que informática é uma área de crescimento, assim, exponencial, que paga extremamente bem, e onde, assim, realmente não vai faltar trabalho, porque você vai poder trabalhar em tudo que é indústria. Eu sei que é difícil de acreditar, mas essas não são as razões pela qual eu decidi estudar ciência da computação. Então, se você tá nessa situação chata, que é escolher um curso, eu espero que eu consiga, talvez, te guiar, compartilhando as coisas que foram acontecendo comigo, pra que eu viesse parar nesse curso, especificamente. Ou, no caso, te convencer a vir pra ciência da computação também. Tá completamente perdido assim, foi uma parada que eu senti muito no começo. Então, sabe quando, tipo, seu tio, sua tia, te pergunta, Ah, o que você quer ser? O que não você quer ser? Eu sempre respondia, astronauta, claramente influenciado de ter visto na TV, né, um astronauta brasileiro na Estação Espacial, fazendo um experimento. E, em casa, eu tive, né, a sorte de já crescer falando português e alemão. E, graças a isso, deu pra estudar em uma das escolas alemães do Rio, com bolsa, que tem, né, de cara, já todo um programa pra incentivar os alunos irem pro exterior. Uma das primeiras grandes oportunidades foi vir pra Alemanha pra fazer um estágio em um instituto de física já no primeiro ano do ensino médio. Porque lá a gente tava trabalhando com relógios atômicos, uns aparelhos extremamente tecnológicos. Depois disso, né, eu voltei, tipo, cara, vou fazer, vou estudar física. Mas o que física tem muito? Matemática. Mesmo não mandando super bem nem nada, não, a escola, né, de novo, teve um papel fundamental em incentivar isso, organizando Olimpíadas de Matemática. Se você nunca participou de uma, fala com seu professor ou professora, porque eu tenho certeza que eles verem um aluno, um grupo de alunos interessados em participar de uma coisa dessas, eles vão na hora dar apoio pra vocês, o que for, pra fazer isso acontecer. Se não for bem matemático o que você quer, ainda tem Olimpíadas de Astronomia, de Física e até Informática. E em casa, eu não podia usar o computador mais do que 40 minutos por dia. O que teve como consequência, né, que o computador virou uma parada super valiosa. Quando eu não tava jogando alguma coisa, eu tava ainda atrás de como criar um blog, um joguinho, como criar um videogame, o que acabou dando uma primeira ideia de computação. No Discord do canal mesmo, que é uma comunidade, assim, excepcional de estudos, eu fico abismado com a quantidade de vocês fazendo os projetos de programação, de arte, de música. Teve um garoto lá de 12 anos que perguntou pra mim se era tarde demais pra ele começar a programar. Eu fiquei tipo, mano, não. Sério, nunca é tarde demais pra começar a programar, não é tarde demais. O que que eu acabei usando bastante foi a Khan Academy e os livros do All Swigart. São completamente de graça. Deu pra criar um programinha que analisa fotos pra tentar determinar que tipo de lixo você encontra ali. E tipo, na internet você encontra portais dedicados a competições pra jovens estudantes em escola mesmo. E foi com esse projeto que eu acabei indo com tudo pago da estadia, a viagem, pra visitar empresas de tecnologia na Finlândia, conhecer a faculdade de lá, porque eles ainda deram uma vaga pra estudar matemática aplicada na Universidade de Helsinki. Pra todo mundo que foi, muitos brasileiros até, vale super a pena você correr atrás de um monte de competições assim, que você acredite combinar com você. É inevitável, uma hora ou outra, você vai conseguir participar de algo semelhante. Um outro concurso desses, inclusive, foi uma viagem pra Yale, de novo com bolsa. Foi sobre tecnologia e empreendedorismo. Era um estudante de ciência da computação no palco. Todos assim, com startups milionárias. Quebrou muito aquela imagem estereotipada. Lá eles eram extremamente bem sucedidos, super motivados, trabalhavam duro. E aí eu percebi, né? Tipo, cara, essa vida mais Silicon Valley, de pesquisa, de empreendedorismo, é uma parada que eu queria ter pra mim. Nenhuma dessas experiências de intercâmbio teriam acontecido se eu não soubesse falar inglês. E pra que você consiga se tornar mais fluente numa língua, é muito importante que você coloque ela em prática com pessoas nativas falantes da língua. E é exatamente isso que o aplicativo Cambly oferece. Você pode usar tanto um computador quanto um celular, quanto um iPad, tablet, o que for. Aulas particulares pra adultos, só que pra crianças de 3 anos pra cima também. 24 horas por dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Ou você reserva por conta própria também. Então, bora dar uma olhada nesses tutores aqui, né? Que na Cambly você encontra tutores pra quem tá começando. Mas também pra um nível mais avançado. Uma boa parte deles, surpreendentemente, até sabe falar português. E sério, isso de ter vergonha de sotaque e coisa assim não tem problema nenhum. Faz parte. Vocês vão ver que eu também vou ter. Então fica aí a dica do aplicativo. Recomendo que vocês baixem ele agora, assim que for possível. Com o código guru da ciência que tá aí na tela. Você consegue uma aula de graça. E se você quiser usar o Cambly Kids, sai por um réuzinho só. Baixe o aplicativo aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado Cambly de novo por ajudar o canal a continuar trazendo vídeos assim. Não, tá bom, gente. Foi voltando de Yale que o ensino médio já tava perto de acabar agora. Eu acabei fazendo tanto o Enem quanto a prova equivalente daqui da Alemanha. É essa uma das várias portas de entrada pras universidades da Alemanha. Eu acabei conseguindo entrar na Universidade Técnica de Munique. Que é uma universidade pública. Aqui eles são extremamente bem posicionados e estão entre os melhores da Europa. Entre o final da escola e o começo aqui, eu acabei tendo, tipo, muito tempo livre. Tipo, muito, 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 muito tempo. Foi quase um gap year. E nesse meio tempo eu fiquei como ouvinte na Unirio por um tempinho. Ouvindo as aulas de sistemas de informação, então eu não cheguei a pegar vaga lá. Acho que isso é uma parada que pouca gente sabe. Mas que todo mundo pode fazer porque no final do dia as faculdades são públicas. Você pode, tipo, muito bem entrar no campus de qualquer universidade e perguntar, né? Chegar um pouquinho mais cedo e perguntar com carinho ao professor ou professora se teria problema participar da aula ali no cantinho da sala, não sei o que, eu estou ouvindo. Eu te garanto que eles não só vão deixar você participar, como eles vão se sentir muito reconhecidos e muito felizes de ver um estudante tão jovem ali, interessado pela área que eles dedicaram a vida toda deles. Façam isso, seja para aprender mais, seja pelo prazer do conhecimento mesmo, ou então também, né, para você ver se as aulas desse curso são algo que te interessariam mais para frente e aí sim você, né, passa pelo todo o processo de aplicação normal, SISU, não sei o que. E eu acabei, então, nesse meio tempo, decidindo me voluntariar para uma iniciativa de proteção ambiental. Se você tiver as condições de fazer isso, você se voluntariar dessa forma é uma coisa extremamente gratificante porque você consegue sentir e ver em primeira mão o impacto que o seu trabalho está tendo e o quanto que isso significa para as pessoas afetadas por isso. Você começa a ter essa sensibilidade para ver o que te interessa e onde está a sua paixão a ponto que você faz isso voluntariamente, sabe? E isso foi algo que ficou bem claro ali, porque mesmo eu estando trabalhando com engenheiros ambientais e tal, eu acabava, por paixão mesmo, indo atrás, mexer nas coisas que tinham a ver com computação, de certa forma, sabe? O back-end do site, as redes sociais, os vídeos de divulgação científica. Foi a época que o canal, assim, começou a decolar um pouquinho porque eu estava conseguindo um cronograma de postar uma vez por semana, ao contrário de agora, né, que está uma vez por mês. E esse esforço todo foi reconhecido pela ISPM, uma faculdade de marketing no Rio, que deu todo um apoio institucional para, na época, produzir esses vídeos com a infraestrutura que eles têm. Sinceramente, marketing ali, eu percebi que um prato é que sim, eu não consigo me ver estudando. Mas, então, o que que na informática é tão interessante? Basicamente, é uma ciência que se preocupa com o processamento sistemático e mais eficiente possível de informação, um nível, assim, mais fundamental dela. É um campo super recente de pesquisa, mas que mesmo assim não para de evoluir e que revolucionou por completo a forma que a gente trabalha e, tipo, vive só nos últimos 30 anos, permitindo tudo que avança o tecnológico na engenharia, na física, na medicina. E com você se graduando nessa área, você vai ser responsável por criar sistemas, assim, super complexos de automação, de robótica, e isso ao redor do mundo inteiro. De certa forma, eu dei muita sorte em escolher ciência da computação de primeira, assim, porque eu muito bem poderia ter acabado estudando engenharia elétrica, engenharia de software, sistemas de informação, que são, assim, de certa forma, tudo cursos semelhantes ali, só que ciência da computação tem esse foco na natureza da informação e como a gente computa a coisa com elas, que pra mim é extremamente fascinante e surpreendente. É uma coisa que é difícil de botar em palavras, só que quando você começa a estudar, você se sente. Pra que você não tenha que depender do destino dessa forma, não fale que nem eu, sabe? Dá uma olhada a fundo mesmo, com antecedência, em todos os cursos semelhantes que você acredita, assim, poder estar interessado mesmo que um pouquinho. Aí você já abre toda a grade de horário, você já abre as aulas que você vai ter, você encontra powerpoint das aulas, dá uma olhada na literatura de apoio, porque com isso você vai desenvolver uma ideia muito mais realista do que o curso abrange. Além dessa ideia de você ir lá, ter uma aula como ouvinte, os professores brasileiros, universitários, são todos muito mais abertos e gentis do que você vai encontrar no exterior. Então aproveitem essa diferença cultural. Nunca vai ser um caminho sem reviravoltas. Pelo amor de Deus, respira com calma, porque ninguém tá certo desde criança em relação ao que quer estudar. O mais importante de tudo mesmo é você sempre persistir, né, pra prosperar, estando, assim, super seguro do que suas paixões são. Por mais que eu ame de coração esse curso, não é nada fácil. Eu juro pra vocês que eu vou dar sempre o meu melhor aqui, e lá no Discord, no Twitter, no Instagram, eu vejo vocês fazendo a mesma coisa também. Então bora continuar seguindo, né, essa nossa jornada juntos. Eu sempre tento responder a todas as mensagens que vocês mandam. A cada dia que passa, a gente tá ficando mais perto de terminar o ensino médio, de graduar, de conseguir o mestrado. Obrigado aí pelo apoio incondicional de vocês. Vocês não fazem ideia do quanto que isso vale pra mim, cara. A gente se vê aí na próxima. Abração, gurus! A gente se vê aí na próxima.